Olá pessoal, eu vou fazer um sistema que eu vi de elevação de móveis, móveis e coisas pesadas, para você poder locomover, para isso eu vou usar essa cantoneira aqui, que dá 5 por 5, ou seja, 50 por 50, a espessura dela dá mais ou menos 5 milímetros, eu vou usar ela, primeira coisa que eu vou fazer, vou cortar com 80 milímetros aqui, 8 centímetros, para a gente começar a trabalhar. Bom, aqui vou fazer com esse vergalhão, o cabo aqui, mas eu vou fazer ele móvel, que daí dá para a gente é tipo, fazer o que a gente está carregando aqui, ele virar, ele movimentar, essa cantoneira aqui dá 32 milímetros, eu vou usar ela, um muro de 12 milímetros aqui. Vou soldar com a cantoneira, dá um pingo de solda aqui, para a gente poder um pé. Bom, aqui eu dei um pingo só de solda aqui, aqui ó, e soldar esse vergalhão aqui. Agora, eu vou soldar esse parafuso, vou soldar ele aqui, nessa posição aqui, que é a posição de que dá para fazer força, né, o vergalhão. Vou soldar esse parafuso de 12 milímetros, vou soldar ele aqui. Bom, agora eu vou pegar esse vergalhão de 16 milímetros aqui, ó, que dá quase a espessura do rolamento aqui, ó, então a batidinha ele dá certo. Eu vou cortar ele do mesmo tamanho da cantoneira, tá, que é 80 milímetros, tá, cortar ele aqui, ó, ó. Aqui eu já vou soldar também, para que já fique pronta essa parte aqui. Loyま ethnicity, ó, ó. Aqui ó, ó, ó. E aí? Limparei? Fizem, ó. Fizem, ó, ó. Agora, para mim fazer o efeito alavanca aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse ferro aqui, ó, deixar ele inclinado aqui, ó, para você poder ter mais pulso para baixar aqui, ó. Então, ver se vai dar. Cuida essa porca aqui para a gente ter uma regulagem a mais, para você poder erguer lá, ó. E aqui, ó, você pode virar aqui, ó, aqui pessoal, eu vou soldar aqui, ó, soldar a distância do ferro aqui, ó, de 60 milímetros no centro aqui, ó, eu centrei bem ele aqui, né, da ponta aqui até o centro da 60 milímetros, ó, eu vou soldar esse vergalhão aqui, ó, para a gente pôr o rolamento aqui, eu arrumei certinho, ó, para ficar certinho no esquadrado e no centro, tá? Eu pus aqui uma porta aqui, ó, para ficar certinho, para ficar bem centrado. Eu vou usar esse ferro em U aqui, ó, da... 25 por 25 por 50, tá? Que dá certo a rodana aqui, ó, tá? Eu vou cortar duas peças com 50 milímetros, tá? Daí a gente põe a rodaninha bem no meio aqui, ó. Aqui eu vou fazer um furo de 10 milímetros, vou passar um parafuso para colocar o rolamento aqui no meio, tá? Vai ficar bem na beiradinha aqui, porque é... vai ficar bem baixinho, né? Aqui eu vou fazer com esse parafuso, eu vou fazer para os dois lados. Então eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Por duas porcas. Por duas porcas de calça aqui, ó. Então aqui... Vou fazer essa peça aqui já, ó. Vou pôr a porca aqui, ó. Para o rolamento não sair do centro. Tanto é por isso que eu tô usando esse parafuso aqui, essa barra roscada, né? Esse parafuso que eu cortei no meio aqui. Mas por causa disso aqui, para você centrar o rolamento no meio aqui. Então aqui eu vou fazer o rolamento no meio aqui. Bom, aqui eu deixei bem justo, ó. Para a gente bater o rolamento aqui, para ele entrar com pressão aqui, ó. Se for necessário, eu dou um pinho de solda mais para frente. Tá? Aqui, pessoal, eu vou pôr uma arruela aqui, ó. Para dar um calço melhor aqui, ó. Para fazer esse movimento aqui, ó. Então vai ser melhor, ó. Colocar aqui. Colocar essa porca travante aqui. Eu regulo uma... Uma regulagem boa aqui. Para ela não... Para ela ficar ajustada aqui, ó. Essa porca, aquela uma que você vai apertando ela, ela trava. Pessoal, ó. É um móvel pequeno, mas é bem pesado e desajeitado para pegar, ó. Não tem pega, ó. O bom mesmo era fazer mais dessa rodinha aqui, ó. Com esse rolamento aqui. Por exemplo, se fizesse quatro dessa rodinha, aí a gente faria assim, ó. Ó, né, colocaria duas aqui, ó. Ó. Duas aqui. E duas desse lado aqui, ó. Né? Ó. Melhor para arrascar, né? Aqui, teria que engraxar ela. Aqui, tá dando uma enroscada no móvel lá. Eu vou jogar um pouquinho de óleo aqui, ó. Aqui, ó. Vou colar uma borracha aqui em cima. Então, aqui, ficou muito bom. Só que você não consegue arrastar em tapete e carpê. E piso muito irregular, dificulta também, né? Eu colei uma borracha aqui, ó. Para ser mais difícil de escorregar do móvel. Mas não escorregou não, porque lá era madeira, né? E passei um óleo aqui, que daí fica mais fácil para você fazer a manobra aqui, ó. Ó. Quando você estiver puxando o móvel, ó. Tá? Ah, pessoal. Serve de alavanca. Pois é, você vai colocar uma porta, né? Uma porta. Ou vai ter que levantar um móvel para pôr um tapete embaixo. Se você quiser usar como alavanca, ó. Ele serve, ó. Ficou bem forte. Bem resistente, tá? Então, dá para usar como alavanca também, tá? Ó. Então, pessoal, ó. Esse tambor aqui, ele dá 100 litros. Ele está cheio d'água. Então, é bem pesado. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos supor que fosse um móvel, né? É que eu não tenho um móvel tão pesado assim para fazer, ó. Então, eu leio aqui, ó. É que escorrego também, ó. Eu coloco um calço aqui, ó. Aí eu venho aqui. Eu levanto aqui, ó. E eu já ponho as... As roldanas aqui, ó. Coloco um aqui, né? E o outro aqui. E o outro aqui, né? Ó. O piso aqui é bem irregular, ó. Então, ele pode ser que ele enlose um pouco. Mas aqui, ó. E aqui é redondo também. Se fosse quadrado, era melhor. Tá, ó. Aqui eu já consigo, ó. Então, assim, pode estar, ó. Mesmo o piso sendo irregular, ó. 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 Então, pessoal, ó. Aqui, ó. Ficou com oito centímetros de largura. Né? Aqui ficou com oito também. A cantoneira aqui é de cinco por cinco. Né? O cabo aqui, ó. Até aqui, ó. Deu seis centímetros. O total do cabo deu cinquenta e seis centímetros de cabo. Né? E aqui, as bases, né? Ficou... Cada base ficou com cinco por cinco. Tá? Com o rolamento. Né? Ah, talvez seria bom fazer mais duas dessas. E daí você teria mais... E daí você teria mais... É... Como... Como você... Arrastar ele mais livre. Desde que você não faça a curva. Porque às vezes você vai... Reto ele vai. E se tiver em tapete, ele enrosca também. Ou se tiver... O chão tiver... Alguma saliência, ele enrosca também. Mas mesmo assim você consegue ir. No tapete, não. Tapete, carpê, não. Aí, na linha reta, você consegue levar. Fazendo curva, não consegue. Aí, pra fazer curva, aí teria que usar essa alavanca aqui. Daí ela faz a curva, né? Você só vai puxando aqui, ó. Né? E vocês viram que um tambor daquela com mais de cem quilos, puxa. Dá pra puxar assim. Eu tive vendo alguns dispositivos desse aqui. As rodinhas dele é de prástico. E aí eles reclamam que não aguenta. Agora, o rolamento assim aguenta, ó. Você pode colocar aqui, ó. Eu acredito que até duzentos quilos aqui. E dá pra colocar. É que eu não tenho um móvel tão pesado assim. Mas dá pra colocar. Tipo, você tem um guarda-roupa, alguma coisa. Você colocaria mais rodinhas dessas no guarda-roupa. Tipo, colocaria três, seis, assim. Né? Você consegue movimentar um guarda-roupa bem pesado. Com esses rolemãs aqui, ó. Tá? Sem ter que arrastar no chão e iscar o chão. Porque por mais que é um rolamento. Risca muito menos que se fosse... Se fosse arrastar o móvel no chão, né? Então, ó. É uma ideia aí pra vocês. Quem quiser fazer aí, ó. Ficou bem simples. É um negócio bem simples, mas que funciona. Né? Na minha opinião, ficou bom. Tá? Deixa no comentário alguma sugestão que vocês queiram colocar aí. E obrigado por assistir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.